A GNR terminou com uma festa ilegal em Viena do Castelo. As autoridades detiveram ainda um indivíduo por tráfico de droga. A ocorrência teve lugar na passada segunda-feira no Conselho de Viena do Castelo. A GNR terminou com uma festa ilegal com 40 pessoas após uma denúncia anónima sobre a ocupação indevida de uma propriedade privada. O local fica numa zona isolada, junto às praias do Rodanho e do Cabedelo. Os indivíduos têm idades entre os 20 e os 41 anos e estavam reunidos num armazém. A Guarda Nacional Republicana identificou todos eles. No decorrer das diligências, as autoridades prenderam um homem de 26 anos por tráfico de estupefacientes. O suspeito vai ser presente a um juiz no Tribunal Judicial de Viena do Castelo. Trata-se de um cidadão belga. As autoridades apreenderam 35 pastilhas de anfetaminas, 11 gramas de pó branco de anfetaminas, 2 mil euros em dinheiro, 3 aparelhos eletrónicos, 2 balanças de precisão digitais e ainda vários sacos de pequena dimensão, usados normalmente para condicionar doses individuais de droga.